Por mais resistente que seja o material, acaba sempre por sentir o peso da passagem do tempo. É o que acontece com o botão armado. Como é composto por varões de aço, não se livra de combater a ferrugem. Por isso é preciso ter atenção para que as estruturas possam ser salvas a tempo. O botão armado é constituído por varões de aço envolvidos por botão, que é um material produzido a partir de uma mistura de pedra triturada, areia, cimento e água, que endurece ao longo do tempo, parecendo-se com pedra natural. Se repararmos, algumas construções em botão armado começam a degradar-se ao fim de alguns anos. Primeiro aparecem umas fissuras e mechas de ferrugem, depois saltam umas escamas e se nada for feito para reparar os danos, o aço pode mesmo ficar à vista. À medida que ocorre a degradação na presença de umidade e oxigênio do ar, está a dar-se a transformação do aço em ferrugem. Este processo designa-se por oxidação. Como o aço do botão armado está envolvido por botão, à medida que vai oxidando, forma-se ferrugem, que ocupa mais espaço do que o aço e há um momento em que deixa de caber. É nesta altura que o botão envolvente acaba por romper e fissurar. Se não houver reparação, pode até ser perigoso, uma vez que o processo continua, agrava-se e a estrutura pode ruir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto